A jovem, identificada como Netiele Souza ou Emanuele Souza, chegou à Delegacia de Polícia Civil de Lucas em uma viatura. O corpo dele foi encontrado em um rio e a cabeça foi jogada em um contêiner de lixo. São crimes gravíssimos, crimes de um... O corpo dele foi encontrado em uma viatura. O corpo dele foi encontrado em uma viatura. O corpo dele foi encontrado em uma viatura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL